Na verdade eu sempre sonhei em pegar a estrada A paixão por caminhão veio de muito cedo O meu pai era caminhoneiro Então eu sempre carreguei comigo esse sonho Esse sonho de menino, de ser caminhoneiro De transportar as riquezas do nosso país E graças a Deus hoje Eu posso me dizer que hoje eu me sinto realizado O sonho de menino Se tornou profissão Sonho de moleque foi realizado Eu sempre admirei o ronco do motor Sou caminhoneiro e rodo o mundo todo Meu sonho de criança Deus realizou Na porta do cliente eu nem pareço gente O povo faz de conta que nunca me viu Se eu paro o mundo, paro O povo passa fome Transporto o progresso do nosso Brasil Nas estradas da vida eu vou observando O quanto é importante a minha profissão Tudo que o povo come Só eu quem transporto Passando sofrimento e humilhação Sou rochonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou rochonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chover de caminhão Sou rochonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou rochonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chover de caminhão